A Biologia da Crença Bruce Lipton, editora Butterfly A mente consciente está muito além da mera programação genética. Ao escrever este livro, sinto-me como se estivesse desenhando uma linha na areia, que divide a história da humanidade. De um lado está o neodarvinismo, que dispõe a vida como uma eterna batalha entre robôs bioquímicos e do outro está a nova biologia, que a considera uma jornada de cooperação entre indivíduos de vontade própria, que podem se programar para criar uma experiência cheia de felicidade. Ao cruzar essa linha, passamos a entender claramente os conceitos da nova biologia, encerrando definitivamente a polêmica sobre aquilo que é natural em nós ou que herdamos de nossos pais. Percebemos que a mente consciente está muito além da mera programação genética. Creio que neste momento vivenciamos uma mudança profunda e pragmática em nosso modo de ver a vida. Algo semelhante ao que aconteceu quando o conceito de que a Terra era redonda substituiu todas as crenças da época. Aos leigos que estiverem preocupados imaginando que este livro é muito técnico, aviso que podem ficar tranquilos. Mesmo em minha fase mais acadêmica, quando vivia de terno e gravata em intermináveis reuniões, jamais deixei de fazer algo que adoro. Lecionar. E minha fase pós-acadêmica me permitiu colocar em prática toda a minha experiência de professor, pois viajei pelo mundo apresentando os princípios da nova biologia a centenas de pessoas. Tive de adaptar meu conhecimento acadêmico e utilizar uma linguagem acessível a todos, com exemplos e ilustrações muito claros. São os que utilizei neste livro. Capítulo 1 é sobre a inteligência das células e quanto elas podem nos ensinar a respeito de nossa mente e de nosso corpo. Capítulo 2 mostra as evidências científicas de que os genes não controlam os seres vivos e apresenta as fantásticas descobertas da epigenética. Um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente, natureza, pode influenciar o comportamento das células, sem modificar o código genético. É uma nova face da ciência, que revela mais detalhes sobre o complexo sistema e estrutura das doenças, incluindo o câncer e a esquizofrenia. Capítulo 3 é sobre a membrana ou pele das células. Você já deve ter ouvido falar que o núcleo das células contém DNA, mas talvez ainda não saiba sobre a membrana que as reveste. A ciência hoje pesquisa e revela detalhes sobre algo que eu já havia concluído 20 anos atrás, que a membrana é o verdadeiro cérebro de toda a atividade celular. O capítulo 4 trata das descobertas da física quântica e seu impacto sobre a compreensão e o tratamento das doenças. Mas, infelizmente, a medicina tradicional ainda não a incorporou às suas pesquisas ou mesmo à sua formação acadêmica, o que representa grandes perdas tanto para a ciência quanto para a humanidade. No capítulo 5 explico por que dê a este livro o nome de A Biologia da Crença. Os pensamentos positivos têm um efeito profundo sobre nosso comportamento e sobre nossos genes. Mas somente se estiverem em harmonia com nossa programação subconsciente e o mesmo vale para os pensamentos negativos. Quando entendemos como as crenças positivas e negativas controlam nossa vida, podemos modificar esses padrões e passar a ter mais saúde e felicidade. O capítulo 6 mostra que tanto as células quanto as pessoas precisam crescer e se desenvolver e como o medo pode impedir esse processo. O capítulo 7 é sobre a paternidade consciente. Como os pais, precisamos entender o papel que desempenhamos na programação das crenças de nossos filhos e o impacto dessas crenças em sua vida. Recomendo a leitura deste capítulo mesmo a quem não tem filhos, pois um dia todos fomos crianças e entender esse mecanismo é crucial mesmo agora que somos adultos. No epílogo, explico como a nova biologia me fez perceber a importância da integração espírito-ciência e como isso modificou radicalmente a visão agnóstica e científica que eu tinha a respeito do mundo. Você está pronto para usar sua mente consciente e ter mais saúde, felicidade e amor sem a necessidade de recursos da engenharia genética ou de medicamentos? Está pronto para abrir sua mente a uma realidade diferente daquela que foi criada pelos modelos médicos, considerando o corpo uma simples máquina bioquímica? Não se preocupe, não estou apresentando um produto novo ou uma nova religião. É apenas um convite para que você deixe de lado por alguns instantes todas as crenças impostas pela mídia e pela ciência tradicional para vislumbrar o universo que se abre à sua frente com as descobertas da nova ciência.